Pera aí, aqui, vamos lá. Vamos começar aqui, estamos aqui com o nosso amigo Tchuki, primeiro local onde nós vamos ficar. Aqui, não, segundo local, nós chegamos, já está dia. Apresenta aí, a cara. O Potiguara já está ali em cima, filme ali, filme a cabeça do Pikachu. Estamos aqui em Zurique, volta pra cá, volta, volta. Pera aí, deixa eu voltar aqui a cabeça do Potiguara, cadê ele? Aí, Poli. Volta aqui, volta. Vem comigo, agora nós vamos apresentar a Heloísa, nossa contratante aqui de Zurique. Aí, Heloísa, olha a expectativa aqui do show, Helo. Olha, nós estamos aguardando muita gente, vai ser um balacobaco nesse foco hoje. Corfeira!